A casa do cara tem uns trinta mil andares. Meu Deus. Agora dá para ir lá para o PVP do spawn né, coisa de mob spawn lá, para full iron agora. Tem menos espada ou não? Não, se tu quer XP para equipar, tu quer encantar alguma coisa, entendeu? É só ir lá e ser feliz. O que é? Onde é o que? Dá barra spawn. Vem cá. Aqui é a pescaria para a gente pescar. Aqui é o shop VIP. Aqui onde tu quiser pegar bife, essas coisas, tu vem aqui, pegar couro. Tu vem nesse portal para matar os bichinhos. Aqui é o spawn VIP. Ó, o nomínio VIP, cadê o portal do spawn normal? Não dá para usar mais o trenzinho não é? Onde foi o spawn normal, cara? Não dá para usar mais o spawn. Não. Limpa quando tu coloca. Aí. Deixa eu entrar aqui, já entramos. No PVP bolado. Cuidado que tem lava aqui dentro. Se chama alguém? PVP normal. E quem? O SPAUD. O SPAUD? Normal. Não, no SPAUD matar bicho. Qual? Não entendi. Eu não SPAUD zumbi, cara. Matar zumbi, essas coisas aqui no spawn. Quando você chegar no HP... ...Seguro. O HP está em um HP? ...Seguro. Tem PVP. Ativa. Tem não. É desativado. Ó. Ó. Ó os zumbis lá. Olha lá! Olha o esqueleto aqui! Olha o esqueleto que quer me pegar aqui! Sai, safado! Sai, capeta! Atrás de tu, Tiago! O esqueleto quer me pegar aqui! Ei, esqueleto! Sai daqui, engraçado! Olha! Se você quer farmar aqui sem levar um hit, é só ficar aqui, olha! Não é engraçado! Volto já! Vou ganhar um vizinho! Vou ganhar um vizinho! Por que? O carinha ali está dizendo que está perguntando se alguém está em um lugar vazio para comprar uma casa! Não é engraçado! Olha só uma Giver velho! Pato no... Não é engraçada! Não é engraçada! Mas eu não vou ganhar um vizinho para comprar um vizinho! Não é engraçado! Não é engraçado! Não é engraçado! Marcos, eu to voando aqui e to trazendo os bichos pra ti Eles ficam me perseguindo se eu to voando Em cima da arvore, eu vou trazer os esqueletos Em cima da arvore, eu vou trazer os bichos pra ti Eu sou fkaki É só eu ficar aqui que o chefe flui Ó Marcos, dois sumiram Ó esqueletos Quanto XP já ta em? Aranha 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 atrás atrás Tá, então vou lá em casa lá então Tchau 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 oi Nicolas, que filho da puta se liga, eu devia 9k 9k de money ai tipo, eu sempre pedia pra ele comprar quarto pra mim no shop vip que é mais barato, tá ligado? aham ai eu perguntei a ele, ele nem conseguiu comprar o pack ele fez 3.500, beleza, sempre pagava 3.500 ai ele sempre ficava tirando onda tipo não, você tá reclamando do que, eu sempre compro as coisas mais baratas pra você, você já vem falar merda ai meu amigo me disse que na verdade o pack é 3k, não é 3.500 ou seja, ele tava só me roubando nisso, eu já tinha pedido pra ele comprar uns 10 pack de quarto pra mim já, isso já dá uns 5k tá ligado? no dia desse eu tirei tipo, no dia desse eu fiz um monte de poção eu vendo poção de veneno e dano 2 eu vendo tipo, em atacado eu vendo pros caras em grande quantidade mais barata ai tipo, eu vendo veneno e vida 2 e dano 2 eu vendo a 100 maniacs cada ai eu deixei tipo eu tenho 16 suportes de poção e ele tava, todos estavam full tava todos full com vida 2 e dano 2 ele foi e pegou tudinho eu digo beleza, ai eu fiz Nicolas então eu não le devo mais nada ele fez beleza, ele foi e pegou 2 packs de diamantes aí eu vou e cumprir ai eles vão ver o cara tem também ai 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 E aí Acaso alguém sabe como é que se escreve o nick exatamente do Pheromonas e do Venom Extreme? Como é que é? Sabe como é escrito o nick dele certinho do Pheromonas e do Venom Extreme? Não, vou ler Se eu tiver o comando aqui eu consigo fazer as cabeças deles aqui para colocar na minha casa E ainda pegou um pack de iron Beleza Aí é que os caras conhecem os amigos também Porra meu amigo fez um castelo velho Porra o cara quer morar num castelo E aí 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 Obrigado.